Olá amigos do canal perdidos achados estamos aqui na região de Guaimbê hoje pertinho de Lins mostrar para vocês uma construção antiga que a gente achou aqui te dá uma pesquisada nessa região já tem um tempo chegou a ler até que era sem exala isso aqui mais um pelos relatos mais históricos assim sem sensacionalismo não era apenas um barracão aqui de trabalhos né agora do que que era para que fins usavam na época a gente não sabe tudo indica que era café mas talvez não era aqui teve uma uma vinda de imigrantes é dizem francesas mas a maioria que a gente encontrou de formações era suíços de grandes suíços então a construçãozinha tem bem esse estilão europeu né colocar uma placa não entra vai ver até onde dá pra gente olhar né que provavelmente a placa não é nem por causa de de entrar na propriedade é por causa do teto tá desabando bem bacana né gente uma construção bem alta um estilo diferente que a gente tá acostumado a ver né correr só um pouquinho de risco vamos nessa parte que o telhado não usava ainda que a árvore já cresceu e invadiu é aquele como se fosse um símbolo arredondado ali né muito alto aqui gente bem bonito janelinha em grale de ferro como eu falei no comecinho do vídeo falaram de senzala de escravidão eu duvido muito primeiro 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 lugar não condiz muito a época embora a gente saiba que quando aboliu a escravatura continuou tendo escravos né aquela parte nem condição de tá muito ruim e não condiz muito a data e geralmente os escravos ficavam debaixo das propriedades né era uma outra ala era embaixo então acredito que não tem nada a ver com escravidão só que não pode ter corrido claro que sim o urubuzão tá lá em cima seguindo a gente não sei se dá pra vocês verem pode ter ocorrido sim mas não uma foto que eu apostaria não tá difícil avançar gente até conseguir filmar pra vocês um pouco aqui mas difícil pisar o de tá esse telhado aqui é sem condição também não há muito mais o que mostrar aqui por dentro né é mais para mostrar um pouco das estruturas a hortuna de madeira quem souber assim realmente que foi isso né deixe nos comentários mas não não essas coisas assim sensacionalistas né pouco mais do fato mesmo né acredito que foi uma um barracão de uma de um de pra cá para mexer com café né outro tipo de cultura e esse estilo é um com diz com a venda dos suíços aqui para a região né um barracão estilo bem europeu né vou filmar um pouco lá de fora se não tem a noção ele é bem alto o telhado é um pouco diferente é bem na íngreme né vamos lá voltar lá fora olha o tamanho da barra para segurar o portão que legal aí pessoal dá para ver bem aqui né tamanho das janelas né o telhado realmente ali desabando uma pena ver uma construção bonita dessa no estado né mas se realmente ela perdeu a sorventia que ela tinha né você que é de Guaimbê e queira indicar alguma coisa algum lugar que a gente possa estar visitando deixa nos comentários vai ser interessante a gente não conhece muito aqui da região né então às vezes a gente você sabe de um lugar onde tem um cemitério um povoado uma igrejinha abandonada deixa nos comentários a gente volta né pessoal acho que não há muito mais o que mostrar tá feito nosso registro um lugar bacana diferente né sempre que a gente encontra uma construção dessas né e você que não é inscrito inscreva-se comente participe eu vou deixar umas fotos no final muitas vezes as fotos elas demonstram mais a grandeza do lugar do que o próprio vídeo né tá legal pessoal um grande abraço a todos fiquem com Deus e aí e aí Abertura Abertura